Música Vocês não conhecem o evento que tem todo ano aqui em Porto Alegre e em várias outras cidades. Esse ano ele começa o dia 9 de março e vai até o primeiro dia a noite. São vários restaurantes participantes, tem alguns no almoço e outros no jantar. Hoje a gente está aqui no Vila, a gente vai conferir o cardápio da janta deles. Os preços são iguais, para todos os restaurantes que estão no jantar é R$ 54,90. Tem entrada, prato industrial e sobremesa. O cardápio da janta. Entre os restaurantes participantes a gente tem o Olhacola aqui, tem uns 300, tem ateliê de massas, bar, bife-hamburgueria, gambrinos, mulligan, sashipuri e muitos muitos. Música Música Chegou aqui a primeira entrada, que é brusqueta, salmão defumado, com sour cream. Essa aqui é carne de panela com queijo colonial. E esse aqui é lombo marinado com chutney de abacaxi. E o Alessandro zoando a minha gravação, né Alessandro? Vai lá, vai lá. E essas são as croquetas, elas vêm acompanhadas de molho da casa com pimenta e... Não, como é que era? Molho de pimenta e o ketchup da casa. Isso aí. Chegou agora um dos pratos principais, esse é o nhoque, o pesto e rabada. A apresentação está muito bonita. O que eu achei? Bonito, né? Música Chegou agora o entrecô laminado, com molho de mostarda de joão, acompanhado de batatas... Esqueci a palavra. Batatas cústicas. Essa é a segunda opção aqui no Vila para o restaurante Wink. Música Brownies, sorvete e moranguinho era só decoração, gente. Mas a gente come igual, porque essa decoração é com estupro. Música Essa aqui é uma banoffee desconstruída. É banana brulee, sorvete de doce de leite, farofa de amêndoa e canela. Merengue francesa e cacau em pó por cima. É bem bonito, né? E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Então, por favor, não deixem de acessar o site do restaurante Wink para ver todos os restaurantes participantes do evento, tá? Começa agora dia 9 de março. E também acessem, é claro, o gastoterapia.nomo.br, tá bom? Se inscreva no canal e dê um like nesse vídeo. Beijo! Beijo!